Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje não estou aqui para perder tempo, por isso vou direto ao vídeo. Muitas vezes em diálogos com outras pessoas, dizemos umas coisas quando na verdade pensamos outras coisas. Tudo isto acontece em inúmeras situações e acontece porquê? Porque não queremos serem delicados, inconvenientes ou estúpidos. Por exemplo, quando vamos à casa de um amigo... Oh, isso sim, isso sim! Vocês têm fome? Tu Bruno, tu deves estar com fome. Eu vou fazer um lanchinho para os dois. Vocês têm fase de crescimento e têm que se alimentar? Dona Rosa, para mim não, não precisa de sim mudar comigo. Eu não tenho fome nem quero dar trabalho. Oh, não me dás trabalho nenhum, eu faço de boa vontade. Eu tenho a certeza que se o Nuno fosse à tua casa, também lhe davais de comer. Isto é o que uma pessoa diz, mas vamos pôr o rapaz a falar de acordo com aquilo que ele pensa. Foda-se, já era tempo da tua mãe a parceria com comer, não? Vocês têm fome? Olha, têm fome. Se têm fome. Pois claro que têm fome, despacha-te para lá fazer qualquer coisa. Eu vou fazer um lanchinho para os dois. Um lanchinho para dois. Pronto, já vou passar fome. Faz um lanchão, caralho, um lanchão. Para seta. Que eu hoje sim capaz de comer um boi. Hein? Já viram se fosse sempre assim? Eu acho que se nós fôssemos para a casa dos outros e exigir comida, nós até comíamos. Mas era no focinho. Bem, agora vamos pôr o rapaz normal e a mãe do amigo a falar de acordo com o que pensa. Man, não tens fome? Hum, não, nada, nenhuma, a sério, nada. Oh, esquece, não digas mais nada. Oh mãe, o Bruno tem fome. Ai, tem que se foda, porque eu não vou fazer nadinha. Oh mãe, não sejas assim. Fogo, ele está com fome. Não estás? Não, não estou. Além disso também, não quero incomodar. Ai, acho bem que não incomodas, ai, acho bem, queres comer, vais para a tua casa, não é aqui. Ah, igualmente espetacular, não? Mas vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Vamos pôr o rapaz a falar de acordo com aquilo que pensa e a mãe do amigo também. Ai, vai ser brutal. Bora lá, bora lá, bora lá. Estou cá com uma fome. Ai estás, que bom. E sabes com o que é que estás mais? Estás com um azar do caralho, porque eu não te vou fazer nada. Você... Você realmente não vale nada. Nem que me dá um amigo do seu filho, você é capaz de dar. Oh rapazinho, eu faço aquilo que bem me apetecer, se eu não quiser dar. Não dou. Você sabe o que é que eu vou fazer? Vou dizer a toda a gente, a pessoa que você é. E eu? Eu vou dizer à tua mãe aquilo que andas a fazer no bairro. Eu não ando a fazer nada no bairro? Não andas não. Queres que eu comece a falar? E você? Quero que eu comece a falar. Mas falar de quê? O que é que estás a falar a meu respeito? Tu és um miúdo e não sabes nada da vida. E você? Você sabe assim tanto da vida. Você gosta de saber, mas é da vida dos outros. Mas gosta de saber da vida dos outros o quê, pirralho? Pois gosta, eu sei que gosta. Ou pensa que eu não sei. Você não vale nada. Ouve lá, e tu? Que andas a roubar e a vender droga. Mas anda a roubar aonde, caralho? Você viu-me a roubar alguma vez? Pois vi, claro que vi. Com estes dois olhos que até errada comer. Tu falas dos outros, mas és igual. Igual ou pior. Pois sou, eu sou igual ou pior. Mas você, para além de ser uma cusca do caraças, você anda aí a trair o seu marido. Ouve, se tu voltas a dizer isso... Você faz o quê, hã? O que é que você faz? Oh... Eu sabia bem o que te fazia, sabia. Diga lá, diga, anda, diga lá, então. Então, diga. Ah pá, olha só o que é que você é. Você é uma vaca invejosa. Vaca não. Senhora Vaca, peço desculpa. Ah, sim, está bem. É pá, muito bom, muito bom, pá. É isto é que se quer. É assim. Isto sim, isto sim, senhora. Outra situação em que pensamos uma coisa, mas dizemos outra, é quando nos oferecem algo. Filho, tenho ali um presente para ti. Presente? Mas eu nem sequer faço anos. E precisas-te fazer anos para eu te oferecer alguma coisa. Oh, não. E até fico contente por teres lembrado de mim, mas quer dizer, não há necessidade. Há sim necessidade. Não, não há necessidade. Há. Não há. Há necessidade. Não. Sim. Não. Sim. Não há necessidade. Então, há não há necessidade. Hum? O que é que eu estou a fazer? Ei, 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 ei. Jesus, já estamos a sair fora do contexto. Como é que é? Vamos voltar à situação normal, que é o pai, a dar um presente ao filho. Ou melhor, vamos para outra situação, que isto já está aí tudo mal. Vá, vá. Vamos embora. Vamos embora para outra situação. Vá, vá, vá. Filho, anda para a mesa. O almoço está pronto. Já vou, mãe. Mas de acordo com o pensamento, é assim. Filho, anda para a mesa. O almoço está pronto. Meia hora, mãe. Meia hora. Bem, pessoal, de mais um vídeo chegou ao fim. Eu espero que tenham gostado. Digam-me cá em baixo se as vossas situações em que pensam uma coisa, mas dizem outra. Façam gosto. Subscrevam. Partilhem também este vídeo pelas redes sociais. Fiquem bem. Boas férias para quem está de férias. E até para a semana.